Boa noite pessoal, boa noite, boa noite a todos, boa noite pessoal, boa noite, bem-vindos Boa noite pessoal, boa noite, boa noite Daniel, boa noite pessoal, boa noite Boa noite Nayara, direto do Rio das Ostras, sensacional Em diálogo com o Brasil, em diálogo com o Brasil, malhador, sensacional Boa noite, boa noite minha querida Vanessa, boa noite Boa noite pessoal, boa noite, boa noite Vocês estão me ouvindo bem, enxergando bem? Tudo certo em matéria de imagem, áudio, tudo certo? Piracicaba Bem-vindo Matheus, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Maringá Obrigado meu querido Elias, boa noite pessoal, boa noite, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pessoal Vejam, separei um denso material Denso material Aqui a primeira pilha Aqui A segunda pilha E E A terceira pilha Há três pilhas aqui E eu quero Falar sobre todos esses livros Mas vejam Vejam Sem Exagero Hipérbole Tratam-se Somados De menos de um terço Da bibliografia Que eu quero Indicar Ao longo Do meu curso O Brasil que morreu Um estudo sobre o Império Brasileiro Restam Oito dias Para inscrições Oito dias Quem estuda comigo sabe Que o meu modelo De desenvolvimento de turma É exatamente o seguinte Eu abro o período de matrículas Quem entrar entrou Quem não entrar Assim Não terá acesso ao material O meu processo De De estudos Meu processo pedagógico Me obriga Me obriga A adotar um sistema Que é Fechado Então vocês tem Os interessados Claro Oito dias Para que possam Se organizar E com isso Participarem aí Dessa minha Sistematização Repito Esses livros Que mostrei aqui Nas três pilhas Eles Na sua totalidade Sequer são Um terço Do que eu pretendo Indicar Como material bibliográfico Ao longo Do curso O Brasil que morreu Um estudo sobre o Império Brasileiro Eu tenho alguns recados E tenho bons recados O primeiro O primeiro Ontem Em 30 minutos As 100 primeiras vagas Foram preenchidas Vejam Quando eu terminei A live As vagas Já estavam preenchidas Dessa forma Ampliamos O número Para 300 Escritos Para que estes 300 primeiros E é um número Que já está quase batido Falta o salvo engano 25 30 pessoas Esses 300 Terão acesso A aula Com o Marcos Boeira Sobre o poder moderador Na sua Lógica Negativa Mas vejam só Eu já tenho Eu não tenho os números certos Mas eu já tenho Algo aí De 260 270 alunos Os 300 primeiros Terão acesso A aula Ministrada ao vivo Sobre o poder moderador Ministrada pelo Marcos Com a minha presença Evidentemente É uma aula Só para esses 300 alunos A aula Ficará Salva Para apenas Esses 300 alunos A aula Será ministrada Pelo professor Marcos Boeira Que tem Tese de doutorado Exatamente Na argumentação Do poder moderador Sobre o poder moderador E aqui E aqui eu já começo A mostrar Um dos trabalhos Que Vinculam O Marcos E o Thomas Falo aqui Desta edição A edição Do poder moderador De Brás Florentino Vejam Vejam O título Do livro Vejam Quem o editou Fui eu E quem Escreveu O texto De apresentação Marcos Boeira Então Vocês estão diante De um tema Que o Marcos Possui Biografia intelectual Ou seja Vocês Terão Essa oportunidade Mas salvo engano Salvo engano 30 vagas É o que restam Certo? Restam 30 vagas Os 300 primeiros Alunos Terão aí Então Esse acesso O acesso A aula Sobre o poder moderador Está aqui Quero mostrar O título Do ensaio Do Marcos Brás Florentino Henriques De Souza Modelo De intérprete Da constituição De 1824 Ou seja Trata-se aí De um tema Que o Marcos É um especialista E eu já deixo Aqui a indicação Brás Florentino Ao lado Por exemplo De Zacarias De Góes E Vasconcelos Ao lado Vejam só De Tobias Barreto De Silvio Romero De Assis Brasil De João Camilo De Oliveira Torres Ele foi Brás Florentino No caso Aqui vocês encontram Lá no site Do Clube Rebouças Editada por mim Com texto de apresentação Do Marcos A obra Do Poder Moderador Todos os autores Que eu citei Em algum nível Eles elaboraram Uma discussão Sobre a natureza E o fim Do Poder Moderador Então vejam Os 300 Primeiros Alunos E é um número Que provavelmente Nós superaremos Ao final Aqui Deste dia Desta live Os 300 Primeiros Alunos Terão Acesso A aula Exclusiva Com Marcos Ministrada ao vivo Ontem Em 30 minutos Nós chegamos a 100 Foi algo que Realmente Me surpreendeu Então Aumentamos Para 300 Mas vejam só Tem mais uma notícia Para esses 300 primeiros Eu Coordenei Editei O diário Relativo A Guerra do Paraguai De André Rebouças Eu mencionei Esse diário ontem Não sei se você Se recordam Mas eu fiz referência Que em um determinado Momento da história Um caderno De André Rebouças Foi perdido Anos depois O Sérgio Buarque De Holanda O encontrou Entregou esse material A Biblioteca Nacional Vocês tem ali Os originais Mais ou menos Na década de 80 Esses originais Receberam Uma tentativa De transcrição Eu considerei Essa transcrição ruim E Ano passado Em abril Mais ou menos Aí há um ano Eu Organizei Transcrevi Editei E ainda Escrevi Dois ensaios Para o livro Então É o diário Relativo A Guerra do Paraguai Com Textos De minha autoria Mais Uma tabela Com os erros Da transcrição Anterior Mais a transcrição Refeita E ainda E ainda E ainda Com apêndice Documental Que eu tenho Bastante apreço Inclusive Com desenhos Originais De André Rebouza Este exemplar Este exemplar Do diário Relativo A Guerra do Paraguai Caderno de número 5 Dos diários De André Rebouza Que um dia Na história Ficou perdido Foi editado Por mim Como eu mencionei O que nós queremos fazer? Nós queremos Sortear Um Livro Ou seja Um diário Relativo A Guerra do Paraguai Autografado Por mim Para um Desses Trezentos Alunos Certo? Então vejam Os trezentos Primeiros alunos Faltam aí Mais ou menos Trinta vagas É um número Mais ou menos Que eu tenho em mente Trinta vagas Terão acesso A aula Fechada com Marcos Boeira Sobre o Poder Moderador E A edição Autografada Por mim Certo? Do diário Relativo A Guerra Do Paraguai Diário Importante Diário Que estará Evidentemente Na bibliografia Do curso O Brasil Que morreu Um estudo Sobre o Império Brasileiro Então vejam Os trezentos Primeiros Um diário Relativo A Guerra Do Paraguai Autografado Por mim A aula Com o Marcos Boeira A aula A aula Será fechada Certo? Plataforma Fechada Ao vivo E será administrada Ao final Do nosso curso Certo? O livro Será sorteado Depois Depois do fechamento Dessa etapa De vendas De inscrições De matrículas Como vocês queiram Chamar Eu chamo De etapa De matrícula Certo? Mencionei o meu trabalho Enquanto editor Editor inclusive Do próprio Marcos No Clube Rebouças E eu selecionei Algumas obras Que eu coordenei E ou Escrevi Ensaios No seu desenvolvimento Ou seja Textos de apresentação Sobre os livros Que aqui Mostrarei Tratam-se todos E eu só selecionei Aqui Vejam só Quatro exemplares Fora o diário Relativo A Guerra Do Paraguai E como já mencionado Nem irei mostrá-lo Mas são quatro Produções Editoriais Deste professor Na relação Com o tema Que é o Brasil Do século XIX Mais que um leitor Eu tenho Produção Seja Enquanto Prefaceador Seja Enquanto Editor Curador Selecionando Documentos Títulos Aulas E por aí Nós poderíamos Seguir Com todo Esse trabalho Que me vincula Com o tempo Chamado Brasil Império Ou seja Primeiro E Segundo Império E claro Abarcando O período Intermediário Que é o período Das regências Aqui Político Digamos 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 De ufanismo Vazio Vejam Eu editei Uma das críticas Mais intensas Que o imperador Recebeu Com relação A abolição Da escravatura Tardia Editei Editei Exemplares Todos Todos A venda E mais Alguns Que eu Nem os Mostrarei Aqui Porque eu Entendo Que falam De temas Que embora Eu trabalhe No nosso Curso Eles Para essa Seleção Que como eu Disse Não é Sequer Um terço Da bibliografia Final do curso Eu não Os trouxe Trouxe Para que vocês Tenham uma Ideia Aqui A campanha Abolicionista De Evaristo De Moraes Mencionei ontem Na minha concepção É o melhor Livro Sobre a história Do abolicionismo No Brasil Evaristo De Moraes Jovem Assistiu A proclamação Da lei áurea Ao vivo Ele era um adolescente E assistiu Joaquim Nabuco No passo imperial Gritando Aos borbotões Que o Brasil É uma nação Livre Aqui é um estudo Denso Importante Desse que é um pesquisador Que foi editado No Clube Rebouças Também em outras obras Evaristo De Moraes É um pesquisador Inescapável Para a compreensão De nossa História nacional Se você deseja Um bom livro Sobre a história Do abolicionismo Recomendo a campanha Abolicionista De Evaristo De Moraes Nesta edição Vocês ainda tem Apêndice documental E texto De minha autoria Apresentando o autor E a obra Mais uma indicação Do Clube Rebouças Que eu também editei Ou seja Que acentua A minha vinculação Temporal Com o curso Brasil que morreu Monarquia Portanto Editei Livro sobre a abolição Livro criticando Dom Pedro II Livro de monarquista Apresentando a resistência monárquica O diário perdido De André Rebouças Enfim Enfim Produção acadêmica De fato Eu tenho Aqueles que querem estudar A questão do poder moderador Eu já fiz algumas referências aqui Mostrei inclusive A própria obra De Tobias Barreto A questão do poder moderador E tem outros ensaios Aqui nesta edição Vocês encontram Com muita facilidade No Cebos É a edição da Vozes Certo? Aqueles que também Querem estudar o tema A Zacarias de Góes e Vasconcelos A Silvio Romero E há O intelectual Que de fato Embasou essa concepção De poder moderador No Brasil Falo aqui de Benjamin Constant Não sei se vocês já conhecem Conheceram essa obra Tiveram algum contato Princípios de política Aplicáveis A todos os governos Benjamin Constant Certo? Aqueles que querem estudar Sobre o poder moderador Digamos enquanto inspiração Ou seja De onde essa ideia partiu Partiu daqui Partiu daqui Mas há um espírito intelectual No tempo Constitucional De 1823 Que Otávio Tarquino de Souza Muito bem sintetizou Nesta obra Que Deixa eu mostrar aqui Eu tenho a obra Autografada por ele Falo Sobre aqui A obra A mentalidade da constituinte De 1823 3 de maio A 12 de novembro De 1823 O porquê Dom Pedro I Por exemplo Virou a mesa Constitucional Falei um pouco Sobre isso Na live com Bruno Garchagen Que está disponível Aqui no perfil Este exemplar Autografado Pelo nosso Otávio Tarquino de Souza E só para mostrar Como eu sou um leitor Impiedoso Apesar de ser uma edição Rara Eu risquei Igual Tenho a tese Que livro nasceu Para sofrer E os meus Sofrem Sofrem Professor Eu me interesso Por estudar A economia Imperial Vejam Existem livros E aqui eu trouxe Um Que é sobre A história Financeira Do império Eu utilizo Livros Basicamente Sobre esse tipo De tema História Das finanças História Da alfabetização Enfim Como materiais De pesquisa Pesquisa Consulta Aqui Liberato de Castro Carreira História Financeira E orçamentária Do império Brasileiro Aqui pessoal Edição importante Edição Senado Vocês encontram Com alguma facilidade Também Em Cebos Há quem Muitas vezes Me pergunta Sobre A história Financeira Do império Vocês tem ali Uma obra Que eu considero Uma boa Porta de entrada Volto a dizer Eu utilizo Muitos livros Sobre esse tipo De tema Para consulta Consulta Outro material Que eu gosto De utilizar Para consulta E aqui Eu trouxe Um volume A outros Aqui Guerra literária Os panfletos Da independência Da independência Brasileira 1820 1820 a 1823 1820 a 1823 1820 a 1823 Neste volume Especificamente Vocês encontram Análises Há quem conheça Pelo menos de nome A história Escreveu Muito novato Bibliográfico Você nem sabe Eu tenho Eu tenho mais Eu tenho mais de uma edição Inclusive Do Sacramento Blake Aqui Só para mostrar Outro volume Enfim Eu utilizo E muito Sacramento Blake Inclusive Aqueles que já tiveram Contato Com pelo menos Assim Duas das nossas Edições Lá no Clube Rebouças Perceberam Que eu utilizo O Sacramento Blake Como uma consulta Assim Inescapável Então se você tem Condições Procure o Sacramento Blake Mas vejam Ele está digitalizado No acervo De documentos Raros Da Biblioteca Do Senado Vocês podem Então encontrar O Sacramento Blake Digitalizado Lá No acervo De documentos Raros Na Biblioteca Do Senado Então dependendo Do caso É importante Que você Se predisponha Talvez a imprimir Já que talvez Você não tenha As condições De arcar Com 2, 3, 4 mil Para ter as edições De Sacramento Blake Aqui De 1970 Vejam só Eu tenho Mais de uma edição Desses dicionários E digo mais É um atestado De barbárie Intelectual De drama O fato De que Sacramento Blake Não é Um autor Digamos Com um nome Familiar E mais do que isso É um autor Que Há pelo menos Cinco décadas Não foi mais editado Vejam É um dicionário Biográfico E bibliográfico Da história brasileira Enquanto o Sacramento Blake Basicamente viveu Ele atualizou Esse diário Esse material Até o fim da vida É um trabalho Impressionante Então você Escolhe Por exemplo Uma letra Eu mostrei o H Ali de maneira aleatória Aqui vejam só D Ó Abri aqui D Aí você tem Melhor M Miguel da Silva Pereira Miguel de Souza Borges Leal Miguel de Souza Melo e Alvim Miguel de Teiva E Argolo Miguel Teixeira Da Silva Sarmento Miguel Tomás Pessoa Vejam Vocês sabem Quem são essas pessoas O que fizeram Etc Provavelmente não Miguel Vieira Ferreira Então há nomes aqui Nabor Carneiro Bezerra Cavalcante Narcisa Amália De Campos Nicodemos Jobim Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama Então vejam Então vejam Vejam Aqui de maneira aleatória De maneira espontânea Li alguns nomes Que provavelmente Vocês não tem familiaridade Sacramento Blake Catalogou Portanto A história humana Do Brasil Que ele conseguiu Digamos Levantar Enquanto pesquisador Um dos maiores Da nossa história E esse dicionário Deveria ser leitura Obrigatória Quem estudar comigo No curso Brasil Que Morreu Um estudo sobre o Império Brasileiro Terá um contato íntimo Com o Sacramento Blake Porque é um material De linha Indispensável Indispensável Principalmente E aqui o meu amigo Alex Catarino Fez referência Ao professor Arno Velen Aqueles que desejam Estudar Com esmero Heurística A história brasileira Sacramento Blake É indispensável Indispensável Quantos professores De história Possuem E eu não me refiro Só a questões financeiras A possibilidades Nesse sentido Mas assim Quanto esmero Esmero Possuem o Sacramento Blake Na sua biblioteca Boa parte Volto a dizer Dos meus livros Eu os comprei Trabalhando Inclusive Assim Festa sertaneja Abrindo garrafa De long neck Quem quer De fato Corre atrás Mas se esmera Se esmera Me vestir De pikachu Em festa infantil Para ganhar 75 reais E economizar Ali uma parte Desse valor E aí eu somo Com uma outra parte E com isso Você começa A montar A sua biblioteca Foi assim comigo O meu primeiro curso De latim Que paguei Eu paguei Enquanto vendia Chip na rua E eu fazia Aquele tipo De economia De balanço Poupo 25 reais Hoje Que talvez Eu fosse almoçar Fora Poupo aqui Poupo ali Ok Tenho hoje Condições De fazer O curso De latim Então O sacramento Blake Ele pode Assustar Mas ele Assusta Porque ele Não foi Mais editado Ele não Foi mais editado Esse é o problema Professor Quero biografias Sobre Dom Pedro II Você tem Heitor Lira Clássico Pedro Calmon Clássico Você tem José Murilo de Carvalho Também escreveu Uma obra importante Sobre Dom Pedro II E a outros E eu quero Cotejar Essas biografias Eu quero De fato Mostrar As diferenças De José Murilo de Carvalho Heitor Lira Pedro Calmon E outros autores Que biografaram O segundo Imperador brasileiro Certo? Aqui Por exemplo Eu mostro Pedro Calmon Está aqui Aqui Pedro Calmon José Murilo de Carvalho Portas de entradas Duas Duas Recomendo Inclusive Que sobre Dom Pedro II Comecem Talvez Por Pedro Calmon Certo? A obra Biografia Que Pedro Calmon Escreveu Sobre Dom Pedro II Ela Dependendo da edição Tem Três Quatro Ou cinco tomos Depende sempre Da edição Certo? Professor Tal qual O Benjamin Constant Francês Sobre o poder Moderador O que mais Eu posso estudar Para compreender Essa Digamos Experiência Constitucional Em 1823 Certo? Vejam Montesquieu O espírito Das leis O contrato Social De Rousseau São leituras Indispensáveis Para aqueles Que querem Entender Entender Um pouco mais Sobre o espírito Constitucional Você Tinha Linhas Constitucionais Existia Linha Roussoniana Existia Uma linha Católica Existia Uma linha Muito Inspirada Em Montesquieu Existia Uma outra Linha Que amalgamava Alguns Desses autores Seus relativos Princípios Existia Uma linha Maçônica Mais carbonária Uma maçônica Mais Numa espécie De maçonaria Inglesa Que pensava O império brasileiro Inclusive O próprio papel Da religião Quase Como Mais Digamos Assim Uma igreja Anglicana Brasileira Enfim Enfim São várias Questões E eu quero Abordá-las Evidentemente Na aula Sobre A constituição Do império Como ela foi Desenvolvida Eu vejo Que tem Pessoas Que entraram Aqui É uma live Em que eu estou Indicando Alguns materiais Que eu considero Que são essenciais Para a compreensão Do Brasil Imperial Esses materiais Eles Ao todo Não são sequer Um terço Da bibliografia Que eu quero Indicar Para os meus Alunos Do meu Novo curso Há Mais ou menos 30 vagas Disponíveis Para que Vocês possam Também Receber A aula Sobre o poder Moderador Com o Marcos Boeira Os 300 primeiros Alunos Receberão Além Evidentemente Do curso Que ficará gravado A aula Com o Marcos Aqueles que querem Entender Digamos O papel político De Dom Pedro II Inclusive De Dom Pedro I Da Princesa Isabel Sob o aspecto Dos discursos Procurem Na própria Livraria do Senado Vocês encontram Com alguma facilidade As falas Do trono Mas vejam só Durante um tempo Na livraria do Senado As falas do trono Ficaram esgotadas Então hoje Vocês encontram Até com alguma facilidade Mas Se podem Procurem E adquiram O quanto antes Para que não corram O risco De novamente As falas do trono Ficarem aí Esgotadas Certo? Professor Eu quero estudar um pouco Sobre o conservadorismo Brasileiro Tem A biografia De Otávio Tarquino De Souza Sobre Bernardo Pedro de Vasconcelos Tem aqui Aldo Janotti Sobre o Marquês De Paraná Vocês tem Portanto E é um caminho Que eu gosto De indicar Para os meus alunos Biografias Sobre aqueles Homens Que consolidaram O princípio Do pensamento Conservador No Brasil Certo? O princípio Conservador No Brasil São indicações Nesse sentido Professor 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 Papel do clero No parlamento Quero falar sobre isso Com toda calma Toda calma Vejam Clero No parlamento brasileiro Durante a Assembleia Geral Constituinte De 1823 Existe uma coleção Contemporânea Tem vários volumes Sobre Esconde do Uruguai Bernardo Pereira de Vasconcelos Aqui eu selecionei Por exemplo De Zacarias De Góes E Vasconcelos Eu indico Toda a coleção A coleção Formadores Do Brasil Se Otávio Tarquino De Souza Escreveu A história Dos fundadores Do Império Brasileiro Você tem aí A coleção Fundadores Do Brasil E é uma coleção Importante Interessante Vejam só Aqui Zacarias De Góes E Vasconcelos Coleção Formadores Do Brasil Desculpe Zacarias De Góes E Vasconcelos Um dos políticos Mais importantes Da história Do Brasil Um político Complexo Complexo E foi quem Para vocês Só Receberem uma informação Que muitos vão considerar Importante Foi quem defendeu Por exemplo Dom Vital E Dom Macedo Costa Zacarias De Góes E Vasconcelos Foi presidente Do Conselho De Ministros Zacarias De Góes E Vasconcelos Um dos homens Também Mais importantes De nossa História A obra O clero No parlamento E aí eu fiz Referência Que é a participação Do clero Na Assembleia Geral Constituinte De 1823 Certo? Professor Eu quero Uma indicação De coleções Coleções Indico duas Pelo menos Duas Para aqueles Que leram Muito pouco Sobre a história Brasileira Existe sempre Como boa Porta de entrada Pedro Calmon Porta de entrada Esta edição Especificamente É um tanto quanto Difícil de ser encontrada Mas vejam Principalmente Para aqueles Que querem ler Para Muitas vezes Ensinar os filhos Também Por consequência A partir de um processo De leitura Pedro Calmon É uma referência Assim como Uma coleção Aí você tem Dez volumes Que foi organizada Por Sérgio Buarque De Holanda História geral Da civilização Brasileira Brasileira Nem todos Os textos São de autoria De Sérgio Buarque De Holanda Há portanto Alguns textos Que eu entendo Que são bem melhores Que outros Certo? Então vejam Dentro de raridades Dentro de raridades Aqui pessoal A igreja E o estado De Saldanha Marinho Saldanha Marinho Um dos proclamadores Da república No Brasil Eu tenho Tudo que o Saldanha Marinho Escreveu Saldanha Marinho Um maçom histórico Que adotou Por várias e várias vezes Posturas anticlericais Saldanha Marinho Que eu O estudo Há alguns anos E aqui eu mostrei Um exemplar Autografado Por Saldanha Marinho Eu tenho Tudo que o Saldanha Marinho Escreveu E ele Talvez você Só o conheça Por nome de rua É uma figura Também Gostem ou não Das mais importantes De nossa história É evidente Que eu abordarei Durante todo o curso Brasil que morreu Um estudo sobre Império Brasileiro João Camilo de Oliveira Torres Uma indicação Que eu já faço Há muitos anos Em 2016 Eu ministrei o curso O Homem à Montanha Um estudo sobre João Camilo de Oliveira Torres E aqui vocês tem A democracia Coroada João Camilo de Oliveira Torres Eu tenho mais De uma edição Esta aqui É a edição Da Câmara dos Deputados Pra quem não conhece O autor Enfim É uma ótima Porta de entrada A democracia coroada É uma obra Que Apresenta Um argumento Um argumento Que o Marcos Dialogou Na sua tese de doutorado Então aqueles Que assistirem A aula com o Marcos Vejam só Estarão Também Conversando Com João Camilo De Oliveira Torres Quem me apresentou João Camilo De Oliveira Torres O Marcos Boeira O Marcos Boeira Me apresentou João Camilo De Oliveira Torres Então vejam Esse curso também Ele é uma Confluência existencial E eu estou muito feliz Por isso Muito feliz Por isso Eu Marcos João Camilo De Oliveira Torres Braço Florentino Estamos muito vinculados Muito vinculados E isso me deixa Absolutamente Feliz Entusiasmado Professor Professor Quero estudar um pouco Sobre a liberdade No império No império Ou seja Um pensamento Liberal O Alex Catarino Conhece muito bem O Biratã Borges De Macedo Que é um dos mestres Do Alex Catarino Inclusive o Bruno Liberdade no império Pensamento sobre a liberdade Bruno Garciagen Fez uma referência importante A essa obra Que por isso Fiz questão de trazê-la aqui Ainda sobre o nosso Otávio Tarquino De Souza Vejam Vejam Dom Pedro I A vida de Dom Pedro I Três tomos Três tomos Aqui Eu trouxe Só pra mostrar Que é uma Edição mais antiga Essa aqui Também foi publicada Pelo Senado Mas com a mediação Da Biblioteca do Exército E da José Olímpio Foi uma articulação Entre esses três espaços Eu considero Essa edição melhor Certo? Pessoal Aqueles que gostam Digamos De elementos mais Anedóticos Sobre o império brasileiro Vocês tem História da vida privada No Brasil Aqui no caso O volume 2 O império A corte A modernidade No Brasil Enfim Aqui vocês encontram Fotos Imagens É uma edição Bem caprichada Bem caprichada Imagens Registros É um material Muito bem feito E por isso E por isso Ele vale A leitura Vale Tê-lo na biblioteca Vale Principalmente Para quem gosta De pesquisas E de livros Que Tem aí Imagens Um bom acervo Nesse sentido Uma boa diagramação Enfim Vejam só Vejam só A história A história da vida Privada No Brasil É uma obra Inspirada Naquele trabalho Que o Jorge Zubi Fez Com relação A história Da vida Privada Foi o Jorge Zubi Felipe Ariei E outros pesquisadores E houve um processo De emulação Nesse sentido De emulação Nesse sentido E você tem Portanto A história Da vida Privada No Brasil No Brasil Inclusive Inclusive No primeiro tomo Vocês encontram Registros Importantes Com relação A história Da escravidão No segundo tomo Registros Importantes Sobre a história Da escravidão Inclusive Imagem De escravo Branco Edição Da Companhia Das Letras Edição Da Companhia Das Letras Tem textos De diferentes autores E portanto É uma obra Com alguma irregularidade Mas É uma obra Que eu indico Eu indico Por fim Por fim Selecionei Uma autora De linha Mais materialista Para quem Alguma Medida Vocês não achem Que eu leio Apenas Otávio Tarquino De Souza Trago aqui Emília Viotti Da Costa Da Monarquia A República E vejam só Emília Viotti Da Costa Foi uma das Grandes críticas Com relação A tentativa McDonaldizada De se discutir O racismo No Brasil Tendo como Horizonte O racismo Nos Estados Unidos Então é uma autora Materialista De uma linha Neomarxista Que criticou Essa tentativa McDonaldizada De se discutir O racismo No nosso país Emília Viotti Da Costa Eu inclusive Utilizei ela No primeiro livro Editado pelo Clube Rebouças Também de Tito Franco De Almeida O Brasil Inglaterra O Brasil Inglaterra Ou o tráfico De africanos Esta obra Em um sebo Ela custava Oitocentos Novecentos Mil e quatrocentos Reais No nosso clube Para os assinantes Ela custou Cinquenta com noventa Cinquenta com noventa Uma obra Rara Nós Reeditamos Incluímos Ensaios Apêndice documental Uma nova Diagramação Enfim Enfim O livro raro Que custava Oitocentos Mil e quinhentos Reais Passou a custar Cinquenta com noventa Para os assinantes E está Disponível Na nossa livraria Por algo próximo De setenta reais Certo? Esse é meu trabalho Esse é meu trabalho Muitos talvez Estranharam Estranharam Professor, o curso é muito barato Eu recebi mensagens Nesse sentido E é para selo mesmo E é para selo É, de fato Uma premissa Que tenho Enquanto trabalho Já recebi aqui Mais de um comentário Com relação a Me inscrevi, professor Acabei de me escrever Bem-vindos Bem-vindos Depois o André Ou o Elias Podem inclusive me falar Aqui Quantas vagas Ainda restam Para que fechemos Os trezentos primeiros Repito Os trezentos primeiros Concorrerão A um exemplar De diário relativo A Guerra do Paraguai Certo? Autografado por mim Edição que eu coordenei Ponto E receberão A aula exclusiva Com o Marcos Bueno Duas indicações Para concluir Aqui o material Que eu selecionei Para hoje Que são materiais De fato Essenciais Indispensáveis Para um estudo Assim Inicial Nesse tempo Chamado Brasil Império Ok? Abordei esta obra No meu grupo de estudos No ano passado Lídia Bezuchê José Maria Paranhos Pai do Barão do Rio Branco Uma ótima biografia Sobre este Notável E notório E polêmico Conservador brasileiro Homem importante Durante as negociações Da Lei do Ventre Livre Do final Da Guerra do Paraguai Homem importante Para a história Saquarema No Brasil E aqui você tem Uma biografia Que eu entendo Como uma ótima Porta de entrada Certo? Ótima Porta de entrada Por fim Por fim A Construção Nacional Esta aqui É uma edição Que eu também entendo Como uma edição irregular Mas ela tem aí O seu valor Aqui vocês tem A Construção Nacional É uma edição Organizada Inclusive Pela Lilia Schwarz Que eu considero Uma historiadora Bem irregular Eu tenho uma aula Inclusive Publicada no Youtube Sobre o livro Brasil Uma biografia E também Mais recentemente Eu coloquei um vídeo Em que ela Colocou em Equivalência Solano Lopes E Dom Pedro II Este um erro Craço 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 Então uma discussão Então uma discussão Sobre A construção Nacional Aqui no recorte De 1830 A 1889 Certo? Esta aqui não é uma edição Da Companhia das Letras Apesar de ter a vinculação Da Lilian Schwarz É uma edição Da Objetiva Eu não sei se a Objetiva É um selo Da Companhia das Letras Ou não Mas isso particularmente Chamou minha atenção Ok? Repito Repito Aqui vocês não tem Um terço Da bibliografia Do meu curso Os 300 primeiros Os 300 primeiros alunos Acesso a aula do Marcos O curso custa 297 reais Vocês podem parcelá-lo Ao todo 12 aulas O encontro de ontem Não conta como uma aula É uma aula zero É uma ideia de apresentação Vocês terão 12 aulas Ministradas Ao vivo As aulas ficarão gravadas A primeira aula Já é neste domingo Já é neste domingo Esta live Ficará gravada Aqui no perfil E depois Será excluída Ela será excluída Nos próximos dias Então Vejam Os alunos Nem sentirão falta Dessa live Porque receberão Não só essas indicações Como outras Isso é óbvio Então nem sentirão falta Desse material Aqueles que já estão inscritos Inclusive no curso Recomendo que nem precisem Anotar Esses livros Certo? Nem precisa Vocês nem precisam Não precisam anotar Agora Aqueles que porventura Não se inscreverem Recomendo que anotem Que aproveitem Enquanto esta live Está salva Ok? Os alunos Como eu disse Receberão Indicações Num nível Muito maior E com Separações Dá trabalho De desenvolver Sistematizações Nesse sentido Mas Eu quero Indicar Materiais Bem separados Materiais Para quem não conhece nada Comece por aqui Material Para quem conhece Alguma coisa Aqui Material para quem quer ensinar E não conhece nada Aqui Material para quem quer ensinar Mas conhece alguma coisa Aqui Materiais gerais Aqui Certo Vivos 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 Sigamos Sigamos Os 300 primeiros alunos Vejam Vejam Sorteio Sorteio De um diário relativo A guerra do Paraguai Livro que outrora Ficou perdido Perdido Trincheira 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 Vinte vagas Vinte vagas Faltam Vinte vagas Para que possam Adquirir a aula Com o Marcos Vinte vagas Já fechamos dez aqui Só Desde o início De nossa live Já somos aí Então 280 alunos Impressionante 280 alunos Interessados em estudar Este Brasil Do século XIX O Brasil regencial O Brasil do primeiro império O Brasil do segundo império Sigamos 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 Aqui volto a dizer Um terço Um terço Vinte vagas Vinte vagas Sorteio de um diário relativo ao Paraguai A guerra do Paraguai Dois 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 Aulas com Marcos Aula com Marcos Certo? Aula com Marcos E estamos Preparando Mais algumas coisas Bem legais Durante essa fase De Matrículas O que é importante O que é importante de ser dito Vejam só A Tauane A Tauane está aqui E atesta isso A Vanessa Atesta isso A Carla Nayara Everson Que são meus alunos Tanto no meu grupo de estudos Como em outros Espaços Vejam Eu abri o processo De matrícula Por nove dias Encerramos Encerramos Ninguém mais entra Ninguém mais sai Contam que em determinado momento Em São Paulo O Kurt Cobain Ele entrou Num bar aleatório Lá na Augusta E quando o Kurt Cobain Entrou Aí O porteiro disse Ninguém mais entra Ninguém mais sai Essa é a premissa Kurt Cobain No bar da Augusta A premissa é essa Nove dias Ninguém mais entra Ninguém mais sai Trezentos do Thomas Estamos quase chegando Nesse número Assistirão A aula com o Marcos E receberão Aí Talvez Disputarão O exemplar Autografado por mim Do diário Relativo a Guerra do Paraguai Os trezentos Mas O processo de matrícula Ele segue Por mais Oito dias Oito dias E estamos desenvolvendo Mais surpresas Para esses alunos É fato Estou absolutamente Surpreso Com o interesse Teste Vocês estão me vendo? Teste Som Alô Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Estou aqui Travou um pouquinho Mas voltei Foi isso que aconteceu? Voltei Voltei? Maravilha Então pessoal Só para poder encerrar Aqui a A minha mensagem A minha mensagem Então vejam Vejam Aqui material Bibliográfico Já indicado Em uma quantidade Bem expressiva Bem expressiva Mas Eu quero de fato E os meus alunos Conseguem atestar isso O Daniel está aqui A Ellen está aqui O meu processo De De matrícula Ele funciona Exatamente dessa forma O curso Ficará gravado Mas Eu não O revenderei Mais adiante Com uma nova roupagem Dizendo que é uma nova turma Não funciona assim É quem entrar Entrar Quem entrar Entrou E xalou É assim que funciona Certo pessoal? Certo? Sigamos meu povo Sigamos Trincheira 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 Ontem gravei uma live A live está disponível Aqui no perfil Até quando? Até quando é a pergunta? Quem assistiu a live de ontem Deve lembrar Dessa questão Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? 18 vagas pessoal 18 vagas Mais duas Mais duas 18 vagas Para que fechemos Os 300 primeiros Com os seus respectivos Benefícios Sorteio Fora o curso Evidentemente Tudo que o curso tem E ainda A aula com o Marcos E estamos Desenvolvendo Mais algumas coisas E vejam só Não direi Com quem Com quem Mas teremos Um colóquio Exclusivo Fechado Para os alunos Um colóquio Ou seja Vocês terão A oportunidade De Assistir Um diálogo Entre mim E Um convidado Bem especial Bem especial Bem especial Vai falar dos livros De Capistrano É evidente Que eu falarei De Capistrano de Abreu No curso É evidente É um dos maiores Historiadores De nossa História Eu não sei Como é que vocês Basicamente Se vinculam Com a produção De conhecimento Mas Se Capistrano É um dos maiores Historiadores brasileiros E eu estou ministrando Um curso sobre Brasil É óbvio Que eu falarei De Capistrano de Abreu Vocês naturalizam O processo De embuste Internético De uma forma Que chega a me assustar Como é que eu posso Ministrar um curso Sobre Brasil Como é que eu posso Ter coordenado Documentários Livros Sem falar De Capistrano de Abreu Sem tê-lo lido Eu li Reli E vou Editar Capistrano de Abreu Ou seja Vejam Vocês muitas vezes Pensam assim Vocês pensam De que forma De que forma Deixa eu fazer uma pergunta Se o professor Que se predispôs A lançar um curso Sobre história brasileira Se ele leu Capistrano de Abreu É leitura Óbvia Obrigatória Eu não poderia abrir A minha boca Para falar de história Do Brasil Sem em algum momento Da vida Ter lido Capistrano de Abreu Hum? Capistrano de Abreu Warhagen Oliveira Lima Vários historiadores Não apareceram aqui O estadista do império Apareceu aqui Não E assim eu poderia seguir E assim eu poderia seguir Não naturalizem o embuste 18 vagas O link está no meu perfil Restam 18 Ainda Fechamos Hoje Como eu já Mencionei aqui Um colóquio Fechado Para os alunos Com um convidado Bem especial Pessoa que eu gosto E gosto muito Trincheira 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 Falar de história Brasileira Impõe Impõe Que você tenha Domínio Em Capistrano de Abreu Impõe 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 Certo? Falar de história Brasileira Impõe Domínio Em Capistrano de Abreu Não impõe Domínio Em Marido E Priori Certo? Domínio Em Capistrano de Abreu Muito bem Dani 17 vagas 17 vagas Sigamos Pessoal Sigamos Sigamos O Brasil é nosso O Brasil é nosso 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 Se todo o país Desejar ser imbecil Nós não seremos Certo? Seguiremos assim Na trincheira Na trincheira Atirando em pé Como Rambos No Afeganistão Rambo 3 É assim que a gente vai seguir 15 15 É isso Trincheira Forte abraço Fiquem bem A live ficará salva Indicações O link Indicações feitas Link para matrículas No curso No meu perfil Ainda Ainda Os livros do Clube Rebouças Que eu fiz referência Vocês podem Encontrá-los Lá na livraria do clube Clube que eu edito Certo? 10% Do lucro do Clube Rebouças É para restauração patrimonial Restauração patrimonial Restauração patrimonial